Oi meus amores, estava com saudade de vocês e hoje eu estou trazendo mais uma receitinha e a receitinha que eu estou trazendo hoje para vocês é almôndega de hambúrguer, tá bom? Me deu vontade de comer almôndegas e como eu não tenho carne moída eu vou fazer de hambúrguer, tá bom? Então aqui eu vou passar os ingredientes e vamos dar início a nossa receitinha e se você gostar deixa o seu joinha aí, tá bom? Então agora vamos lá passar os ingredientes. Aí aqui para fazer a nossa receitinha meus amores eu tenho 8 hambúrgueres, eu estou usando o bovino mas você pode fazer de frango também, uma cebola média picadinha, 3 tomates pequeno picado, 3 dentes de alho, um pedaço de pimentão você põe a gosto, pimentão a gosto e uma colher de sobremesa de tempero chimichurri, pimenta do reino a gosto, uma colher de chá de colorau e orégano a gosto. E aqui eu tenho 2 xícaras de molho de tomate, molho de tomate já está pronto, tá bom? Eu vou deixar o link do molho de tomate aqui na descrição desse mesmo vídeo. E aqui sal a gosto, para colocar no nosso molho, né? Mas o hambúrguer, não pode esquecer que o hambúrguer também já tem sal. Então, e se você quiser também fazer, eu vou fazer para comer com arroz, mas se você quiser fazer para comer com macarrão, aí você coloca 4 xícaras de molho. Então agora, aqui eu vou modelar as minhas almônicas. É muito fácil de enrolar, gente, é ótima de enrolar e com macarrão fica uma delícia. Aqui, ó, ele pega aqui, ó, divide no meio aqui o hambúrguer, assim para não ficar, porque se você fizer com o hambúrguer, aí vai ficar muito, muito grande. Aí eu divido no meio para ficar, para minhas almônicas ficarem pequenininhas, tá bom? Dá uma apertadinha assim. Aí, olha só que bonitinhas. Aí eu vou fazer mais outra. Olha só, meus amores, já modelei minhas almôndegas, agora eu vou dar uma fritadinha nelas para dar uma firmadinha, tá bom? Aí aqui na minha panela, meus amores, eu vou colocar 4 colheres de azeite, mas você pode colocar óleo, se você quiser, tá bom? Aí vamos deixar dar uma esquentadinha, para colocar as almôndegas, para dar uma douradinha. E também eu vou colocar meia xícara de coentro, meu coentro é congelado, eu também vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E essa almôndega, gente, fica tão gostosa, fica parecendo aquelas almôndegas que a gente compra já pronta, fica uma delícia. Aí já está quentinho, eu vou colocar minhas almôndegas aqui para dar uma douradinha. Pronto, agora eu vou dourar todas as minhas almôndegas aqui, quando elas estiverem douradinhas, aí vamos preparar o muro. Pronto, já estão seladas, agora eu vou colocar a cebola. O pimentão, o pimentão e o alho, vou dar uma refogadinha de 2 minutinhos. Pronto, se passaram 2 minutinhos, agora eu vou colocar o colorau. O sal, a mexidinha, orégano, a pimenta do reino. Se você não tiver o chimichurri, você pode colocar a sazão, o tempero que você tiver aí, o tempero da sua preferência, tá bom? E os tomates. Aí vamos dar uma mexidinha e acrescentar o molho de tomate. Aí agora eu vou acrescentar o molho de tomate. Aí eu vou colocar um pouquinho de água aqui na vasilha do molho. Então, vou colocar aqui. Pronto, coloquei uns 150 ml de água. E vou colocar mais um pouco. Uns 200 ml de água. Coloco uns 200 ml de água. Agora aqui eu vou deixar cozinhando por 15 minutinhos para pegar o sabor do molho nas almôndegas e o sabor das almôndegas no molho, tá bom, meus amores? Pronto. Aí quando cozinhar, passar os 15 minutinhos, aí eu provo para ver se há necessidade de colocar sal. Deixe em fogo médio, que é para dar o cozimento lento, tá bom? Olha só, meus amores, passaram esses 15 minutos. E quando estiver dando esse tempinho de cozimento, vocês vão mexendo para não grudar no fundo da panela o molho. Então, aqui eu vou colocar o coentro. Aí eu coloquei meia xícara de coentro. E eu provei que o molho não está bom de sal. E eu vou acrescentar um pouco de sal. Só para pôr o sabor no molho, né? Porque a almôndega já é saudável. Põe sal a gosto. Então, aqui eu vou provar. E vou deixar só mais 3 minutinhos aqui fervendo para pegar o sabor do coentro. Está uma delícia agora. Está muito bom. Pronto, já se passaram 3 minutos. E olha só, gente, que maravilha. O molho está bem consistente. Olha só que molho maravilhoso. Então, agora eu vou desligar o fogo e vou colocar em um recipiente. Olha só, meus amores, como ficaram minhas almôndegas. Ficaram lindas e uma delícia. Maravilhoso. O molho ficou bem consistente mesmo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu joinha aí para me dar aquela focinha, tá bom? E vou colocar aqui no prato para eu me provar aqui para vocês verem. Olha aqui, eu vou colocar aqui no pratinho para eu me provar, para vocês verem como ficou, gente. É uma delícia. Eu já fiz aqui, mas foi com macarrão. Aí, olha só, o pratinho que eu preparei. Agora eu vou provar aqui e vou dar a minha opinião, né, gente? Aí, eu vou pegar aqui com um pouquinho de arroz molhadinho aqui, olha só. Aí, eu vou provar agora, para vocês verem a delícia que ficou, gente. Uma delícia, gente. Então, é isso. Chegamos mais no final de um vídeo e vou mandar beijinho para algumas pessoas daqui que eu anotei o nome, tá bom? Aí, meu beijinho vai para os meus pais, para os meus irmãos e para todos os meus sobrinhos. Aí, para a minha filha, para o meu marido e para minhas cunhadas, meus cunhados, para todos da minha família, tá bom? E vou mandar aqui um beijinho também para Andresa Batista, Luziane Almeida, Laide Sena, Ângela Sarte, Luana Siqueira, Merinha Vieira, Maria Helena dos Santos, Marta Brancheles, Maria Rita do Rio de Janeiro, Sandra Bucão, Rosângela Dantas e Joyce Queiroz. E aqueles que eu não falei o nome, sinto-se todos beijados e peço desculpa, meus amores, por eu não estar publicando um vídeo por esses dias, mas a situação esse ano de 2020 não está sendo fácil, né? Para mim, nem para ninguém, né? Porque tem essa epidemia aí, mas é isso, é a vida que segue, vamos aí continuar orando. Beijo e fique em casa, tá bom? E deixe seu joinha aí.